Bom, pelo que eu tô lendo aqui, você ainda não deixou seu like. Aí é foda, né? E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero reagir com vocês à festa do Benfica aí, que foi campeão atualmente. Bastante gente viu pra mim ver a festa no Marques, né? Não é Marques? No vídeo passado eu falei Marques, a galera começou a me zoar nos comentários. Complicado, velho. Então vamos reagir, vamos ver. A galera falou que é um inferno de mar vermelho, um bagulho assim. Então eu quero ver junto com vocês aqui. Então não esquece de deixar o like aí e se inscrever no canal se você não for inscrito no botãozinho vermelho. E também me seguir no Instagram, que tá na descrição. É ThiagoLeonelTix. Segue lá no Instagram, que é muito importante. Então bora deixar de enrolação e vamos reagir logo. Vou botar meu fonezão. Depois que eu boto o fone, automaticamente você tem que deixar o like no vídeo. Bora reagir. Eu separei dois vídeos aqui que eu passei o mouse em cima da barrinha ali pra dar uma olhada. E parece que esses dois vídeos aqui vão demonstrar um pouco como é a festa no Marques de Pombal. Então o primeiro vídeo é do Mundo Diversos PT. O link vai estar na descrição dos dois vídeos aí. E o nome do vídeo é Euforia na chegada do Benfica ao Marquês de Pombal. Marquês, né? Acho que é assim que fala. Benfica campeão nacional. Então bora reagir. Eu já coloquei no 48 segundos aqui porque no começo é só o jogador andando com o troféu, né? Então vamos lá e gol. Finalmente. Vamos ver. Trêssemo sétimo. Olha o tanto de gente, velho. É uma tradição, né? Do Benfica de... Comemorar aí, né? É, daí tem um programa de TV. Estou marcando direito autoral. Por favor, não dê. Estão os jogadores chegando de ônibus? Olha o tanto de gente. Desde lá de trás até aqui na frente, ó. Lá do fundo, ó. Nossa, pera aí. Deixa eu colar um pouquinho. Olha o tanto de gente aqui no canto. Mano, Lisboa deve parar, né? Certeza que Lisboa... Nossa, olha o tanto de gente. Mano, é muita gente. É muita gente. Vou colar um pouquinho. Ah, o campeão voltou. Eu quero ver o tanto de gente. Eu não quero ver os jogadores. Eu quero ver o povo aí. Nossa, tem um monte de gente falando no fundo, viu? Olha o tanto de gente. Olha o tanto de gente. Mano, é muito... Estou impressionado, juro pra vocês. Caraca, mano. É muita gente. Cara, foda demais. O vídeo já está acabando aqui, ó. Curtinho o vídeo. É só pra mim dar uma olhada aqui. Eu queria algum vídeo que mostrasse de cima a festa no Marquês de Pombal. Porque eu tinha procurado um vídeo e tinha gente filmando no meio lá. Eu queria ver por cima pra ver o tanto de gente. E aqui deu pra ter uma noção. Tem um outro vídeo que eu separei aqui do canal O Canto das Torcidas. Eu já trouxe vídeo aqui desse canal no meu canal aqui também. O link vai estar na descrição dos dois vídeos aí. Não esquece. E esse vídeo aqui ele mostra um pouco a festa do campeão do Benfica, né? Não só no Marquês de Pombal, mas mostra um pouco de tudo. Então vamos reagir um pouquinho a esse vídeo aqui. Deixa eu correr aqui pra chegada do ônibus, ó. Eu quero ver. Olha a chegada do ônibus. Eu não tinha visto esse vídeo ainda. Ah, eles pegaram o canal do Benfica mesmo, ó. A recepção do último jogo, hein? Olha a vista do prédio. Até o cara tá rindo aqui. Nossa, impressionante demais, mano. Caraca, velho. Essa é só a chegada do ônibus no último jogo, né? Agora dentro do estádio, já. Conta o Santa Clara. Bom, galera, eu não vou ver muito dentro do estádio, porque eu assisti o jogo. Eu vi a torcida dentro do estádio. Então eu vou correr um pouquinho aqui pra gente ver fora. Eu quero ver fora. Acho que daí já é depois do jogo, eu acho, né? A festa teve sábado inteiro e domingo, provavelmente. Olha só isso, cara. Tante sinalizador. Eu acho da hora. Ah, vai ter a chegada do jogador de ônibus. Eu tô olhando ali na barrinha, olha lá. Por André Belo, esse vídeo é André Belo. Rapaziada, disse que alguém me fala alguma coisa, ó. Sou corinthiano, tá? Só pra deixar claro. Que despedida do Jonas, hein? Caraca. Bom, galera, já dá pra gente ter uma noçãozinha de como que foi aí a festa do Benfica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, que festa. A galera pedia muito pra mim ver a festa do Marques de Pombal, né? Que teve em 2017. Acho que foi em 2017 o título do Benfica, né? Que 2018 foi o Porto campeão. 2016-2017 foi o Benfica, né? E muita gente pediu pra mim ver. Eu acabei não trazendo, enrolei pra trazer. E aí eu vi que o Benfica foi campeão. E eu resolvi trazer agora, porque tinha muita gente pedindo pra mim ver essa festa, cara. E, pelo visto, é algo tradicional, né? Do Benfica. De lotar aquela praça, de comemorar junto lá com a torcida, né? E que, mano, deve parar a Lisboa. Tenho certeza que deve parar a Lisboa pra galera ir lá ver, comemorar o título junto. E, cara, que despedida pro Jonas. Que despedida. Eu tava vendo o jogo. No momento que ele entrou no jogo lá, ele chorou. Provavelmente deve ter sido o último jogo dele pelo Benfica. Eu não sei se ele vai se aposentar ou vai sair do Benfica e jogar em outro time, sei lá. Mas, cara, que histórico o Jonas tem lá. E que título do Benfica. Espero que você tenha gostado. Já deu pra gente ter uma noção aí de como que foi a festa. Eu sei que tem muito vídeo, tem muita coisa pra gente ver. Mas não tem como eu fazer tudo em um vídeo só, tá, galera? Então, só pra gente ter uma ideia de como que foi a festa. Eu imagino como que deve ter sido lá dentro. Comenta aí se você foi lá no Marquês de Pombal. Se você comemorou junto. Como que foi a sua comemoração. Comenta aí. E até o próximo vídeo. Se você quer deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E me seguir no Instagram na descrição. E tchau!